Tá em cima do bairro Guilhermina, vai cair na cachoeirinha Seu direito de viver vai buscar um balde, mestre em quebra a cabeça Rapaz, mas tá meio longe? Mais ou menos, tá não Vai pegar pra direita aí na frente Subi a alça E já direita Aí ó a moto aí, não encontra É ela mesmo Bora Aí não, né Agora que dá, agora que dá Aí, vai embora Não tô vendo nem o farol mais Só um reto, só um reto Seguiu reto Moça, é perigoso eu passar por cima e não ver Vai vim embora, tudo reto Ó, tudo reto ainda Cuidado a direita e a curva Vai sair qual rodovia lá da frente lá? Tudo reto, tudo reto, tudo reto, tudo reto Ou vai sair na vizinha da roupa Na cachoeirinha Ou na rodovia Direita, esquerda, 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 esquerda Isso Essa aqui é a virei da outra Direita ali, lá na frente lá, normal Aí na frente ficou pra esquerda, normal pra seguir Pode dar nem tudo acelerado Ó, lá na frente lá, tá vendo? A esquerda aí, ó Ó lá, desligou ele, ela se desacelerou, tá vendo? É Vem da Europa, essa aqui Essa aqui que ele entrou Para tio Campo Sales Rua Campo Sales Você com acompanhamento aí da Romu Comando pela Campo Sales A área aí de... Qual que é a cidade que é essa aqui? Essa aqui, deixa eu ver Essa aqui é próximo ao aeroporto Próximo ao aeroporto aí Então, mas cidade, pô Qual que é a cidade ali? Onde era Guarulhos ali? Tem nome, não É Gonzaga Próxima cidade de Gonzaga aí, meu tio Para, tio Para, filhão Frear na frente da viatura vai te derrubar Não adianta chorar Matei na Campo Sales aí Ó, tá aí 1200 Sinal de placamento Terceiro, quinto, quinto Olha lá, faz Nossa senhora Eu deixei de ser braço, tio Para aí, bacana Vai tentar, tio Ainda, para Posta a moto aí, filhão Para Posta a moto Posta a moto Mantenha um acompanhamento aí pela mesma avenida Vai sair na Avenida Europa Que noite aí, tem pela... Tá por cima das mansões, você compra Nossa, ali é muita hora É, vai freando Vai freando Nossa senhora Vai freando desse jeito aí, bacana Aqui é a lata no chão Aí vem onde vai parar Alameda Campinas Alameda Campinas Qual bairro que é esse aqui debaixo aqui? Guilhermina Tá em cima do bairro Guilhermina Vai cair na... Cachoeirinha Boca, tá freando pra fazer curva, pô? Não, ele vai... Ah, daqui a pouco vai de ralo Nossa senhora Essa avenida aqui é qual? Cachoeirinha Tá pela cachoeirinha Avenida Cachoeirinha Sentindo o aeroporto Sentindo o aeroporto aí Não tem, não tá vindo Direito Abusales Escobieira Vai cair na rodovia Tamoio reto Tamoio Rodovia Tamoios Pode dar nem o rudo aí, continua Viu? Não, pra manter reto Vai na Gonzaga de novo Quando você quiser Vai pra caramba Arma na mão, não pense Tinha dado oficial ferido aí também Não, vamos lá no local Tem gente, eu caio daí Vai no local Vai no local Ô polícia, ô polícia Deixa aí, deixa aí Vamos retalhar ali pra trás Ô doutor O que aconteceu aí, filho? Ó, o cara tá me carregando Meteram bala aí Uma blindada Um Vectra Consegue me revistar aqui É, consegue me revistar aí Ou me carregar pra ver se eu desbugo aqui? Ô, comando Ô, comando Por favor O Cid branco, erga a mão aí pra mim, filho Ei, erga a mão aí pra mim Ô, louco, filho Erga a mão Que isso? B.O. aí? Me apegaru pelo braço Pera aí Ah, tá Achei que tinha dado errado aqui, ué É, vai dar não, filho Dá pra te ajudar não Pode afastar aí, panache Ele tá comigo, ele tá comigo Beleza, pode afastar Ele tá sem garganta Oi, o que você falou, policial? Você aguarda lá perto do carro lá, Tchum Lá perto do carro que você aguarda lá, bacana Perda o veículo lá, filho Vambora Passe ele pra lá Põe a mão pra trás Beleza Ô, distinto Mantendo a segurança, comando Aí, doutor, obrigado, viu Para com ele, policial Você viu que ele tava numa África, adivinha? Já vistou ele aqui, ô, Mike? Reparei, não Chegou a ver placa, alguma coisa assim? Chegou 084, placa do que tava no palanho aberto Ele chegou a guardar a moto ali Quando deu tempo, deu a pegar Copy note que foi esse? Foi ele aqui do tráfico? Foi da África, tinha o impício Mesma placa, 084 Sei lá quantos, umas 7, 8 Vou dar as contas, Johnny Ô, doutor Ah, obrigado, né? Demorou Ô, doutor Tá pedido, não? Tá ouvindo aí, doutor? Oi? Tá procurado, não? Tô, nada Aquelas motos que você guardou ali, é sua? E tinha uma blindada também Se me engano, não sei se é uma velar Não é, se eu... E eu, filho? Mas se foi blindado É Tá ouvindo aí, doutor Tá falando, filho Pera, deixa eu sair da rádio Que eu tô aqui, eu não tô assistindo nada Beleza Valeu, doutor Vai lá, vai lá Dá uma fotela aí Aí, fala Aquelas motos que você guardou ali, era sua? Não, a... É na cautela aí A coisa, a verba é a África É a sua A foto não era a minha, não É a África, era Tá lembrado que você piloteou de nós, não? Quê? Cara, eu tava desmaiado Você não vai guardar nada Você não vai guardar nada, você só vai pegar ela Sem guardar e sem subir na moto Vou manter no mesmo lugar Desliga aí Ô, pode desligar o celular que tá tocando aqui? Desliga aí Deu Aí Verificou? Não, mas você tem que abrir no... No home É Deixa ninguém usar a garagem pra brincar aqui, não Se afasta aí, ô filhão Gentileza, se afasta aí do local aí Não, não Vou botar a mão pra trás Com licença, por gentileza Tá não, tô verificando Até então, tô verificando A moto tá no seu nome, não tá? Tá Qual que é teu nome pro CPF? Charles 5437 É Charles Souza Charles do quê? Souza Souza É Ô, mano, sem novidade, a motocicleta é teu nome do mesmo Só um emplacamento que bem engolável É o mesmo? Isso Por que emplacamento irregulado? Essa moto se evadiu de nós, bacana Se era você que tava montado nela ou não era? Não era, não Pois é Baixa a mão, baixa a mão Então, se era você que tava montado nela ou não era, a gente não vai saber agora, né? Eu acabei de chegar aqui, cara, com o meu carro, seis dias Você impressou essa moto pra quem? Eu não impressei, eu não falei que tava roubada? Você chegou a fazer denúncia? Não Ah Porque me roubaram e eu avisei os moleques Os moleques? Ué, meus amigos? Você tem que avisar a polícia, bacana Tá E onde que eu acho a polícia aqui? Se eu vou na DPL da Civil, eu não acho Vou na outra Que situação é a seguinte Se tiver alguma denúncia de um roubo Ou um assalto ou algum do tipo com essa moto aí É tu que vai rodar A polícia tem que avisar a polícia, entendeu? Beleza Pode aguardar aí Beleza Você com algum talão em aberto Ou algum informe De uma África Twin Vermelha Final de placamento Nulo oitavo quarto Sem fora do comando Faz um favor Tira sua cabeceta Coloca a cabeceta Que se é o TKS Beleza, baixa o braço pra ir pra trás Você é matador de polícia? Não, por quê? Sou empresário, cara Esse palhaço que tem nas costas tem o quê? É que eu gosto de circo É, né? Aham Excelente A gente também Uma das tatuagens aí, bem aparentemente, bem parecidas com o do indivíduo do pirote As costas tatuadas, braços tatuados Não, não, sem novidade, a gente tem a placa da moto, a moto é aquela ali, a gente vai conduzir ela Beleza, pode aprender lá, eu pago depois Perfeito Essa moto vai ser conduzida pro pátio, vai ser levantadas as atuações que foram feitas aí Beleza Beleza? Vocês estão precisando de dinheiro aí Pode pegar a moto lá Não dei fuga já era Como eu falei, não sei se foi você, se não foi Que era só a moto, era Beleza Pode colocar sua camisa aí, tá liberando Beleza Valeu Bora, Billy DP, 15 Não precisa entrar lá dentro não, Billy O que eu vi a placa, eu já O que eu vi, acho que eu já fui olhar a placa e bingou, velho Ó Pode entrar com a moto aí, Billy Aparela aqui, ó Pronto, confronto Eu quero, hein Tem uma viatura lá no local Bora, bora, bora Nossa, dois vai contra cá A série tripla deslocando pra última que é o disparo Vai lá no burger shot Vai passar a duas vezes só hora a cabeça Vai aturar já no local, Billy Pode ir Pode ir o três aí Pra gente deslocando Carro Vai, cara desmaiado Desmaiado ali, ó Segura aí, segura aí Tchau 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 Obrigado.